Pô, peguei uma ótima, você já viu o tamanho, mas que não é não, tá meio diferente, e olha o suco, e olha o suco, o problema é se levantar, o amendoim, o amendoim com pinga e açúcar, é? Que diabo que é isso, moço? Mas você consegue trazer? Hã? Será? Rapaz, a força que está isso, olha aqui, nossa não sobe, quer que solta? Agora estou tremendo, olha aqui moçada, doblei de pacu está saindo aqui também, Você está doido, quer que eu faça o passagem, olha lá? É me tirar a dor de zá mesmo, ó, então, Bartim, segura essa para você aí, viu? Vai vendo o que está acontecendo aqui, vai vendo o tamanho da chulapa, quer que eu pegue? Não, pode deixar A outra vaga Ei, comia mendoim aí, viu? Aí, ó Até mendoim está comendo, essa barra está enroscada, tem que tirar ela de lá Mas já dá um e aí, bom Pior três pinto, ó, tipo exportação, mas só que, ó, não quero mais não, viu? Chega Aí, gato O gato ferrado aqui, ó Você está doido? Você está doido? Olha aí Tem a para Tem a para, velho Tem a para, não é para o sul Olha o tratador seu aí Dá para assar agora aqui Vira um rolo a filmagem Olha o tamanho isso aqui, Breno Vira um rolo a filmagem Olha isso aqui Não sabe o seu cuidado da minha vara Olha isso aqui Pai amado Aê, gato Olha o tamanho isso aqui, moço Você está doido, moço Você está doido Tipo exportação, que os caras falam aqui, Tiago É? Vocês estão se especializando em que é o sul, hein? Parabéns, Tiagão